Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Depois de muito tempo, depois de insistir, 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 consegui trazer o doutor Ronaldo. Lembrando, doutor Ronaldo, que é médico, especialista em medicina legal e perícia médica, correto, amado mestre? E ainda torço por ferrão, viagem. Torço por ferrão, então pronto, está em casa. Tem gosto pra tudo, né? Olha só, ele torce por ferrão. Então, lembrando pra vocês, galerinha, vamos gravar uma dica, super dica, pra galerinha que vai fazer o concurso da Perícia Forense, aqui do nosso querido Ceará, ou seja, de Fortaleza, Ceará. E tem fortes boatos que vai ser esse ano. Depois de muitos anos de boatos, boatos, tudo indica que será esse ano e o Tiradentes já está aí saindo na frente, né? Lembrando que o Prof. Ronaldo também está gravando o nosso Tiradentes Online. Acessem www.tiradentesonline.com.br, confiram lá. Ele já está em mais ou menos 50 vídeos, lembrando que a matéria dele é uma matéria que não é de Deus, mas só que ele vai descomplicá-la passo a passo, pra você que vai nos acompanhar sempre, 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 entendeu? Bem, Prof., Perícia Forense, qual o objetivo da Perícia Forense? Ou seja, para que serve essa Perícia Forense? O que é isso? Meu amigo Gileadio, primeiramente, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Seja bem-vindo ao canal do YouTube. Eu sabia que um dia eu ia vencer, estar aqui no seu canal, meu pai deve estar orgulhoso, mamãe não se dá na alegria no dia de hoje. E hoje é o dia mais feliz da minha vida, esse dia eu jamais esquecerei. A emoção é verdade. Re-sociais, sabe? Eu jamais esquecerei esse dia. Respondendo a sua pergunta, meu grande Gileadio, a Perícia Forense é uma coisa, e quando eu bato na mesa, eu tremo a câmara, eu não posso fazer isso, né? A Perícia Forense é uma coisa meio obscura, porque não circula na mídia, a não ser quando você tem um caso de grande repercussão nacional. Verdade. Por quê? Porque a Perícia Forense, ela acontece nos tribunais de justiça e os processos são sigilosos, né? E só quando você tem um caso de grande repercussão na imprensa é que você vê um legista dando entrevista. Mas o que é a Perícia Forense? A Perícia Forense, ou Perícia Médico Legal, é um instrumento que permite a instituições administrativas, policiais ou judiciárias, emitirem juízos aos quais estão obrigadas. O que é que é isso? É o que é ele, ninguém? A Perícia mata a cobra e mostra o instrumento com o qual deu fim ao réptil. Verdade. É? Por exemplo, teve um caso que eu não sei se você lembra, do advogado que matou a Mércia Nakajima, né? O Samuel Bispo, se eu não me engano, ficou muito famoso, passou na imprensa e ele disse que não matou, algumas testemunhas disseram que sim, não e chegou-se a um ponto da investigação policial onde apontou-se que ele teria descartado o corpo dela dentro de uma represa. E o relatório do perito forense foi o seguinte, eu não tenho como dizer que o senhor Misael Bispo esteve na represa, mas com toda certeza o sapato dele esteve, porque ele achou, o perito achou no sapato uma alga microscópica que só crescia naquela região. E com isso ele concluiu que aquele sapato esteve lá e se o sapato esteve, o acusado provavelmente esteve e com isso o juiz pôde fechar a sentença. Então o perito não acusa ninguém, mas ele permite que a autoridade policial ou judiciária dê a sentença com base na verdade. Então eu como perito não prendo ninguém, mas se eu apontar o dedo a polícia prende. Ah, entendi. Então situações onde a perícia forense será útil. Pronto, veja bem. Imagine que uma pessoa caiu de um edifício, certo? O que foi que aconteceu? Foi um acidente? A pessoa caiu por acidente, escorregou e caiu? Foi um suicídio? A pessoa estava deprimida e se jogou? Foi um homicídio, um assassinato? A pessoa foi empurrada por alguém, né? Ou então, profizinho, só para pegar o raciocínio da linha, então uma queda de edifício dá margem para vários tipos de interpretações? Sim, você tem muita gente envolvida. Se for um homicídio, vai ter que ser indicado um suspeito. Se for um suicídio, talvez a família não receba o seguro, né? Então, como é que o perito forense age nessa situação? Vamos lá, quero aprender como é que ele age. Imagine, por exemplo, que você tem aqui o edifício de onde caiu... Então, o perito é uma gás. O perito, ele é uma mistura de médico, advogado e cientista. Então, imagine que eu tenho aqui o edifício de onde cai a pessoa que faleceu. Se ela cai, claro, ela vai estar aqui no plano horizontal, já sem vida, né? E aí vai chegar o IML com a P-Force e vai dizer, essa pessoa caiu, essa pessoa se jogou ou essa pessoa foi empurrada, né? Então, o que é que acontece? Quando a pessoa deixa o topo do edifício, ela passa a estar sob a influência direta da gravidade. A gravidade é uma aceleração vertical de cima para baixo no valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Quando a pessoa cai no movimento vertical, é um movimento uniformemente acelerado. E a posição, espaço percorrido pelo corpo que cai, ele é dado pela equação saiu sozinho, mas voltou, mas o Antônio, aquele quadrado, às duas horas. Ou seja, essa é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2, onde A é a gravidade, que é sempre dirigida para baixo. Quem duvida, pule da janela. Credo. Isso aqui, se eu falo, é de comer? É, pode ser também. É uma fórmula. E eu sei também até a velocidade com que o corpo chega lá embaixo. A velocidade é dada pela fórmula você voltou mais atrasado. Ou seja, V2 é igual a V02 mais 2A delta S, certo? E, se eu não tenho tempo, eu tenho a equação de Torricelli. V2 igual a V02 mais 2A delta S. Só corrigindo. V igual a V0 mais AP. Então, com essas três equações, que são físicas, eu tenho o deslocamento vertical. E eu tenho também o deslocamento horizontal, que, por ser perpendicular à gravidade, ele não é acelerado. Ou seja, é um movimento retilíneo uniforme dado pela fórmula sentado sozinho, mas vendo televisão. Ou seja, essa é igual a S0 mais VT, certo? Onde a variável comum entre essas duas equações é o tempo. O tempo que ele leva para percorrer a distância do prédio, do parapeito, é o mesmo tempo que ele leva para percorrer a distância do parapeito até o ponto que caiu. Então, um corpo que cai por acidente, ele cai rente à parede do prédio e se estetela aqui, junto ao parapeito. Uma pessoa que pula, ela dá um pequeno impulso para a frente e vai cair em uma distância intermediária. Disse com vermelha, para a família apura não vê. Pronto. E uma pessoa que foi empurrada, ela vai tentar se defender, enquanto o assassino vai tentar matar. Então, vai ser imprimido uma grande força, de modo que o deslocamento horizontal, ele vai ser bem distante do parapeito. Então, através do deslocamento horizontal que a gente vê pela fórmula, sentado sozinho mais vendo televisão do movimento retiliforme e o tempo que eu posso calcular através da fórmula. Saiu sozinho, mas voltou mais um, Antônio, aquele quadrado às duas horas, ou você voltou mais atrasado. O equação do físico Torricelli, V2 igual a V02 mais 2A delta S, eu posso descobrir se a pessoa caiu, se a pessoa foi empurrada ou se a pessoa se matou. Com precisão matemática. Eita. E aí, o juiz ou a autoridade policial ou a empresa seguradora civil, com base no meu laudo, vão tomar as devidas providências. Profizinho. O que você acha, Giliard? Isso que o senhor falou é de comer? Isso é a perícia forense. É de comer e é gostoso. Profizinho, hoje eu vejo o senhor. Tem que tirar o chapéu. Olha, lembrando todos vocês, gente, olha só. Ele está aqui fazendo só um breve resumo, rapidinho, aqui no nosso canal do YouTube. Mas você pode conferir isso no passo a passo, no dia a dia, porque ele está no nosso Tia Dentes Online, acessando o www.tiadentesonline.com.br. Prof, também aproveitando, você vai ficar famoso? Redes sociais. Para a galera te acompanhar também nas redes sociais também. Se você tiver, se não tiver, vamos criar redes sociais, porque a perícia forense está sendo muito procurada pelos alunos do dia a dia, no inbox, porque está sempre procurando e aproveitando que o senhor é doutor Ronaldo, médico, especialista na medicina legal e perícia médica. E ainda torço para o ferroviário. Ainda torço para o ferrão? Olha só, prof, o que o senhor poderia indicar para aquele concurseiro que quer começar a estudar para essa matéria, perícia forense. Diliard, eu posso te dizer, porque antes de ser perito, eu fui aluno, né? Eu fui aluno, né? Então, antes de ser perito, eu fui aluno, eu fui concurseiro, eu fui aprovado no concurso. E hoje é rico? Não desiste. Rique em amigos, rico em conhecimento. Não desista, não desista. Se você tem a felicidade de ser estudante profissional, dedique sua manhã, suas tardes, suas noites, sacrifique o fim de semana, perca uma praia, perca uma festa. E se você já é pai de família, já é mãe de família, se você tem que trabalhar para viver, você não está longe do seu objetivo. Você apenas vai ter que se organizar um pouco mais e aquela meta que você cumpriria em dois anos, você vai cumprir em três ou em quatro. O importante é não desistir, certo? A gente está aqui para apoiar quem quer vencer. Quem quer vencer, consegue. Lembrando de vocês, quando você tem um objetivo, você tem uma meta, lembre-se, barreiras sempre não vão aparecer. Obstáculos também sempre vão aparecer. Mas você tem que ser forte. Você tem que aprender a ultrapassar essas barreiras. Quando você levar na queda, tem que aprender a levantar-se e dar a volta por cima. Você tem que seguir em frente sem temer a olhar para trás. Sabe por quê? Hoje, você é concurseiro. Amanhã, concursado, funcionário público, tendo aquela grandiosa independência, vai poder fazer viagens e mais viagens, vai poder ficar tranquilo. Próprio, aproveitando também que você vai ficar mais uma vez. O que o aluno que está ajudando para hoje nessa matéria? Perícia e forense que vai adquirir nossa online. Como é que ele deve fazer? Porque é uma matéria de conteúdo amplo. Nós temos só uma base aqui, um resumo sobre a perícia e forense. Outros assuntos também poderão ser abordados na prova deles. Gili, a gente está tentando, não. Conseguimos montar um apostilo, um material, em que o aluno, sem ele ter que buscar nenhuma fonte, nenhum livro. Claro que ele deve, mas a nossa apostila, ele com toda certeza, ele está preparado para fazer 80% da prova. Direcionada! Então, o material está muito bom e se você se inscreveu hoje, você já está partindo na frente. Então, galerinha, uma super dica aqui com o professor doutor Ronaldo, na área da perícia médica. Aqui diretamente, nosso colégio, estando de concurso em Fortaleza Ceará. Mais informações, críticos, se você tiver dúvidas, o WhatsApp para contato 085-996-003611. Manda a tua dúvida que eu vou perturbá-lo agora. Para a oficina, eu tenho uma dúvida aqui, ele vai esclarecer com vocês. Entre em contato conosco. O amigo do gene é meu amigo. Olha só, torcedor do Ferrão. Lembrando, doutor Ronaldo, médico especialista em medicina legal e perícia médica e torcedor do Ferrão. Obrigado, galerinha. Obrigado, amado mestre. Galerinha, segue lá o canal do YouTube, Alô Galerinha. Inscreve-se. Manda também o meu Instagram. Ah, segue o meu Instagram. Giliardo Underline Show. Meu Facebook, eu não abandonei o Facebook. Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira. Então, Giliardo Show, que é o meu oficial. E a fanpage também no Facebook, Alô Galerinha. Teste a sua rede social, para os alunos não conhecem. Você, seu seguidor. Eu, infelizmente, sou da geração Xenho. Eu nasci antes da internet e eu não tenho rede social. Vamos criar um para o professor. Segue, criaremos um Instagram para o próprio Ronaldo. Mas pode aqui falar com o Gili, que ele chega até mim e vai ter devoltido. Galerinha, bem-vindo, tchau, bem-vindo. Esse aqui é um abração especial para as pessoas que me acompanham e me apoiam sempre. Prof, agradeço a gente que estou com o senhor aqui, que vai ver sucesso nesse vídeo. Eu estou adquirindo o meu Samsung Galaxy S10. Samsung Galaxy S10, lá no quiosque do nosso shopping na Bisele de Menezes. Meu Galaxy S10. Vou ganhar um relógio watch top das galáxias. Vai lá, conhece lá no quiosque do nosso shopping. Acho que foi de bola. E também, meu amigo Giovanni, lá da Audi Moto. Honda. Olha só, galerinha. Audi é moto. Moto é Honda. Audi e Moto, Bisele de Menezes. Meu amigo Giovanni. É isso aí, galerinha. Tchau, valeu. Beijos para vocês. Até mais. Até mais.